Olá, Cabo Verde registra nas últimas 24 horas mais 38 novos infetados pelo novo coronavírus, levando para 1.591 o número de casos, entre os quais 19 mortes. 730 pessoas já foram dadas como recuperadas, estando ainda 840 casos em ativo em vários conselhos e ilhas do país. E o Ministério da Saúde voltou hoje a reforçar o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem todos os cuidados para evitar a propagação da doença. No continente africano, a África do Sul, Egito e Nigéria continuam a ser os países com mais casos. A nível mundial, Estados Unidos, Brasil e Índia são as nações mais afetadas. Entre os lusófonos, o Brasil lidera em números de casos e mortes, seguido de Portugal e da Guiné-Bissau. E por cá, o governo anunciou hoje que perspectiva efetuar 22 mil testes rápidos mensais aos passageiros a partir dos portos e aeroportos do Sal e Santiago, com a retoma das viagens entre ilhas a partir de 15 de julho. O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, revelou estes dados em conferência de imprensa esta manhã, no quadro das medidas adotadas para condicionar as viagens entre as ilhas de Santiago e do Sal. Confira estas e outras notícias no site da Infopress. Também estamos no Twitter, Facebook e Instagram. Fique bem, tome os cuidados e até segunda-feira.